Boa tarde, gente! Hoje, 27 de abril de 2024, direto aqui da barragem de Kixeramubim. Ela que tá vertendo com 33 centímetros de lâmina d'água, mandando água para o Açubanabuiu, nesta tarde de sábado. Olha aqui como é que tá a barragem de Kixeramubim, a sangria aqui no vertedouro. Muita água ainda, graças a Deus, para o Açubanabuiu. Muita água ainda. Muita água ainda.